Olá, meninas e meninos! Hoje eu vim com mais uma técnica que eu uso e aprovo. Bom, tá certo que não é em todas as lavagens que eu uso, mas eu gosto muito e por isso eu vim compartilhar com vocês. Sim, essa técnica é o Pre-Pull, que é tipo uma umectação feita com óleos vegetais e outros ingredientes naturais, como iogurte, mel, maionese, peixe de coco, creme de leite. E os benefícios de fazer Pre-Pull é porque tem alguns shampoos que eles, além de retirar a sujeira dos cabelos, eles retiram também a oleosidade natural que mantém a definição, a maciez e o brilho dos cabelos. Então ele acaba retirando tudo isso junto com as lavagens. E essa técnica, que na verdade é um tratamento, também facilita muito na hora de desembarassar os cabelos após a lavagem. E diminui muito também a quebra quando os fios estão molhados. Além desses benefícios, o Pre-Pull também ajuda a manter a umidade dos nossos cabelos crespos e cacheados. E agora você vai ficar aí com o passo a passo e a receitinha que eu preparei para vocês. E agora você vai ficar aí com o passo a passo. E agora você vai ficar aí com o passo a passo. E agora você vai ficar aí com o passo a passo. Os cabelos ficam muito macios, com brilho, malháveis. E eu vou ficando por aqui. E se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, comente aqui o que você achou. Um beijão E acompanhe também Nas redes sociais Ah não Começou a viver com funk Não acredito Nem é sábado Pra ela colocar funk Obrigado